E a troca do fluido, eu tirei o reservatório aqui de cima, ali embaixo tem outro reservatório, dá pra ver o nível. Tá aberto uma sangria de uma roda e vamos pedalar o freio agora. Pedala aí! Ó, vai baixando. Deixar no limite lá, pra não entrar ar. E vamos botar o fluido novo. Foi, né? Tá, Deuda, agora para. Vamos fechar aqui o reservatório. Sim, sim, bombeu o ar, né? Mas depois nós vamos resolver isso aí. Então aqui eu já estou no Jagbox, vamos em reparação. A gente vai no ABS e SP. Não, primeiro eu vou só entrar aqui, depois eu vou botar o fluido novo. Reparação. Reparação. Purga. E aí Por ser o tecido. Então eu estou no farro. Você vai no bolo. Eu vou ficar com uma wrestro. Não tem nada a ver. Agora vou meter o fluido. Segura a câmera. Está filmando a câmera. Depois tem jeito. Agora vou meter o fluido. A admissão está virada. Olha o barulho da bomba. Quer que eu dê-lhe? Olha a cor do fluido novo. Vai mais para lá para não derramar. Ah, que legal. Chuva. Cuidado que eu não enxergue. Vou ficar aqui porque isso não vai cair água. Dá uma bombeada. Olha lá. O problema é que é a umidade. Quase chovendo. Não, não. Mas aí é garoa. Mas aí não está indo. Não? Não está indo aí. Não, não. Aqui não vai ir. Primeira coisa. Vou deixar aqui para não... Vamos fazer o seguinte. Agora vai sair lá. Não dá não. Olha. Abrir o parafuso da roda traseira esquerda. Que é exatamente o que a gente tem aqui. Tu vai aqui, olha. Mesma coisa, né? Tu vai abrir ela com coisa de meia volta. Meia volta, vai até sair. Pisa e segura. Estou segura. Mas não foi tudo. Tá. Tá. Fica segurando. Eu vou abrir e ele vai afrouxar. Isso. Vai até o fundo. Tá. Solta. Tá. Bombe. Bombeu? Bombeu. Solta e vai até trancar em cima. Bombeu? Trancou em cima? Uhum. Agora. Aperta e segura que eu vou abrir. Ah, estou segurando. É. Tem embaixo. Oi. Estou segurando. Estou em metade de fundo lá. Estou segurando embaixo. Solta. Está embaixo ou está em cima? Embaixo. Posso soltar. Tá. Então uma roda foi. Agora vamos avançar. Parafuso. Roda da frente esquerda. Avança aí que ele vai mandar tu bobear. Avança e me avisa. Tá. Abri aqui. Bombeia. É isso. Está saindo fluido velho. Mas dá um tempo, né? Não é toda hora. Bom, é tipo três segundos. Vamos lá. Vamos lá. Para de bombear. O que que deu no notebook, hein? Não é bombear. É pedaço de dragão. É pedaço de dragão. É pedaço de dragão. Tá. E não é funcionário. Deu. Aqui deu. Da frente à direita. Que legal. Avança aí e me avisa. Avisa que eu vou abrir. Abri e não parar de... Vai, então. Vai. Vai, bombeia. Vai, vai, vai. Tá bombeando? Tá bombeando? Sim, o ABS acionou. É a bomba do ABS. É a bomba do ABS. Hã? É a bomba do ABS. É a bomba do ABS. É a bomba do ABS. Me avisa que me avisa. Ele vai avisar, né? Hã? Ele vai avisar. Sim. Não, me avisa que eu vou abrir. Tá, abri a pulga da roda traseira. Abri. Abriu? Abri. Não, me avisa que eu vou abrir. Não, me avisa que eu vou abrir. Não, me avisa. Não bombeia muito assim. Ele vai muito assim. É, ele vai bombear por 86 segundos. Sim, mano. Não é intervalo de 13 segundos? Vai, bombeia. Bombeia que aqui tá vindo sujo ainda. Agora ele já falou, agora é pra bombear até sair limpo Então vai Tá fechado aí, meu? Não Vai que tá começando Vai começando seu limpo Deu, deu, deu Deu, deu, deu